Gustavo conheceu Camila Morgana Mendes há dois anos. O professor de artes plásticas dava aulas particulares para a mulher e o filho dela. Eu fui criando muito vínculo nela ao decorrer das aulas. Essa mulher é tão dissimulada que ela tremia na hora que eu ia ensinar ela a desenhar. Eu pegava na mão para ensinar, não, faz isso, faz isso, ela tremia. Então, foi passando os meses, eu fui criando muito afeto e fui criando muita empatia pela situação que ela criava. Camila dizia que tinha câncer terminal e lúpus, uma doença inflamatória autoimune. Segundo as vítimas, ela utilizava essa história para conseguir dinheiro, cartões de crédito emprestados e serviços gratuitos. Gustavo, que é voluntário na ala pediátrica do Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de pessoas com câncer, se comoveu com a história da Camila e chegou a emprestar para ela 50 mil reais. Eu tinha o sonho de ter meu apartamento, sabe? Minha casa própria, dar início a um financiamento. E eu tinha esse dinheiro guardado, eu ia guardando desde 2018. E aí eu ajudei ela com essa reserva que hoje, junto com os juros, que eu acabei ficando endividado por ter ficado sem reserva financeira, chega a 53 mil reais. O professor só descobriu que estava sendo enganado depois de jogar o nome da Camila na internet e perceber que existiam inúmeros processos contra ela. Um desses processos é o do Neander, artista plástico que também foi enganado pela suspeita. Neander contou em uma rede social como conheceu Camila. Um tempo atrás, uma mulher me procurou, uma cliente, para fazer uns quadros para a casa dela, porque ela estava com câncer, estava numa situação delicada, um momento da vida delicada, tinha acabado de se separar, estava com câncer, com lúpus e queria deixar a casa dela mais bonita, me encomendou uns quadros. E pelo fato dessa cliente ter me sensibilizado com a situação dela, eu acabei fazendo todos os quadros sem nem passar contrato, nem pegar nenhuma entrada, nem nada, fiz os quadros e entreguei. Eu realmente sei que não vou receber esse valor nunca mais, mas é interessante que a justiça seja feita. Ele também lista os inúmeros golpes que teriam sido aplicados pela investigada. Ela aplicou golpes em uma grande empresa de decoração, ela aplicou golpes em gráficas que faziam convites, ela aplicou golpes em confeitaria, ela aplicou golpes em bufês. Gente, ela conseguiu aplicar golpe naquele hospital que tem ali no Órion, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem qual é. Um absurdo, ela conseguiu aplicar um golpe lá, vocês acreditam nisso? O caso é investigado aqui pelo 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado responsável pela investigação, as primeiras denúncias surgiram ainda no ano de 2020. De lá pra cá, dezenas de vítimas procuraram a Polícia Civil, sempre contando a mesma história, de que Camila fingia estar doente para conseguir algum tipo de benefício. O prejuízo estimado é de cerca de 150 mil reais. Segundo a Polícia Civil, a investigada gostava de levar uma vida de luxo. Chegou a alugar um apartamento com aluguel de 7 mil reais em um bairro nobre de Goiânia. Tem diversas vítimas, entre professores de artes, odontólogos, pessoas que faziam buffet de festas, entre outras vítimas que eram prestadores de serviços, que ela utilizava desse serviço, geralmente algo mais luxuoso, coisas caras, aluguel, alugou apartamento de luxo. E no momento de pagar, ela alegava que estava com câncer terminal e lupus, e que o plano de saúde não estava cobrindo, que ela estava com ação judicial para receber desse plano de saúde, uma ação, e em virtude disso ela poderia pagar. E nisso ela contraia empréstimos, as pessoas faziam doação de valores. Inclusive, as formas dela aplicar esses golpes eram isso, com prestação de serviço ali que ela não pagava, cartão de crédito emprestado. Quais eram as formas que ela aplicava esse golpe? De várias maneiras, ela chegava até a entrar em contato com um grupo de pais, de alunos do colégio que o filho dela estudava particular, e pedia doações, alegava que estava precisando de um dinheiro para complementar o tratamento do câncer, que não estava sendo o dinheiro que ela tinha, não possuía, que faltava um pouco. Camila foi presa preventivamente esta semana. O inquérito deve ser remetido à justiça na semana que vem. Ela será indiciada pelo crime de estelionato. Para quem esperou tanto tempo por justiça, fica um certo alívio. Eu, antes de receber a notícia que ela foi presa, eu estava bem triste, me sentindo injustiçado, sabe? Porque eu faço trabalho voluntário no Araújo Jorge, com as crianças, na pediatria, oficinas de artes e tal. E esses dias eu chorei porque você vê crianças lá em situações tão... E uma pessoa dessa usando uma doença tão triste para aplicar mal às pessoas, sabe? Nossa, tipo assim, se esse dinheiro eu tivesse usado para ajudar essas crianças, eu estaria muito mais feliz.